Cara, eu acho incrível a quantidade de animais que existem na Terra Que mais parecem bonecos retirados de personagem e desenho animado Tu olha um bicho desse, com um bico desse tamanho Esse formato estranho na frente Essas cores, esse barulho que ele faz Tu fala, mano, não é possível que esse bicho existe Mas nesse caso aqui você pode ficar tranquilo Porque isso aqui é um animal real e o nome dele é Kalau Na verdade esse é um nome popular para englobar e designar aves ali Da ordem bucerotiforme E bom, esses caras são bem grandões Vivem a maioria deles na Ásia, mas também tem espécies na África Inclusive um deles inspirou aquele personagem lá do desenho Rei Leão Que era chato pra caramba e ficava anunciando as coisas lá do reino Sabe aquele passarinho? Esse carinha aqui, ele também é inspirado numa espécie de Kalau Porém diferente lá da África Mas as espécies de Kalau mais famosas do mundo são as asiáticas Porque elas são maiores e mais bonitas E nesse cara você não consegue saber o que chama mais atenção Se é o bico, se é o tamanho dele Ou se é esse topetão que algumas espécies deles tem ali em cima do bico Bom, o bico muito forte serve pra se alimentar de frutas e nozes duras Que esse animal tem que comer E o topetão ali provavelmente é um atributo sexual Pra atrair parceiros e parceiras Não cara, e falando sério Sinceramente, se eu fosse um animalzinho dessa espécie aqui E tivesse que escolher um parceiro ou parceira É óbvio que eu escolheria o que tivesse o topete mais bonito da floresta E aí